Fornecedor da Apple que deixa você trabalhar com o estoque dele, eu vou te passar o contato agora. Presta atenção, são aparelhos originais, lacrados, com garantia. Garantia da Apple e da loja. Eles têm um dos estoques maiores do Brasil. Você vai trabalhar com o estoque deles. Quando você vender, eles enviam para o seu cliente. Ou seja, não precisa investir nenhum real em estoque. Mas antes de te passar esse contato, presta atenção. Vai lá no meu Instagram e me segue. Eu vou te ensinar e te ajudar a vender mais na internet e construir uma loja que te dá dinheiro. Vou te passar mais contatos para você poder vender mais na internet, ter mais fornecedores. Compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta. Deixe um comentário pedindo mais fornecedores. E prepara o print agora para você chamar o fornecedor e começar a sua loja hoje de iPhone. Esse daqui é o Instagram deles. Pode chamar no direct ou mandar mensagem. E esse daqui é o WhatsApp direto dos vendedores. Não perde essa oportunidade. Chama eles, faz negócio e vai ganhar dinheiro. Agora curte o vídeo, comenta e compartilha. E esse daqui é o WhatsApp direto dos vendedores.